E aí, gente, tá com um delay enorme aqui. E aí, gente, tá com um delay enorme aqui. Ó, ouviram? Tava ouvindo pelo celular. Gente, o canal tá de volta, hein? O canal agora está oficialmente de volta. Tava com o setup ali todo prontinho, gravando pra vocês. Quando descobri que no meu iMac não tem entrada pra SD Card. Fase nova, vida nova. Conto com a ajuda de vocês, tá? Pra essa nova etapa do canal. Quero todos vocês aqui juntinho de mim. Eu vou deixar esse vídeo gravado, já que eu gravei essa chamada na câmera. Mas aí, eu vou deixar bonitinho depois, quando eu chegar em casa, editar no Macbook. Porque não consegui fazer isso aqui do escritório. Escritório novo. É um cantinho todo pequenininho pra mim. Vou trabalhar sozinha aqui nessa sala agora. E depois eu conto mais. Eu quero saber de vocês. Qual o conteúdo vocês querem ver por aqui? Quero dicas, quero comentários, quero os likes aqui. Quero compartilhamento. Quero vocês de volta. Porque eu tô de volta. E eu conto com vocês. E quero que vocês contem comigo também. Tá bom? Me deixa saber o que vocês querem ver por aqui, hein, gente. Porque eu não vou inventar a roda. Quero vocês de volta aqui, pertinho de mim. Ok. Isso aqui foi só um treinozinho. Ficou bastante tempo, assim, de delay. Agora eu já sei, mais ou menos, já senti como é que é que funciona. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Tá bom? Um beijo. E até lá. Tchau, tchau.